E obrigado a quem vira este vídeo. Agora, Joel, isto que eu vou falar é para ti. Gostava que tivesse sido tu a dar o passo em frente a vir atrás de mim. Quero-te dizer que te amo imenso. Eu vou-te mostrar que, na verdade, eu sou a mulher que tu deves ficar, não é? Estou a dar aqui uma prova, mais uma prova do quanto te amo. Quero-te pedir imensas desculpas. Gostava que tivesse sido tu a dar o passo em frente a vir atrás de mim. Gostava que tivesse sido tu a dar o passo em frente a vir atrás de mim. Porque foram dois anos e meio, na verdade, não foram nem um mês nem dois. Foram dois anos e meio em que partilhámos tudo, em que vivemos juntos, em que, tanto eu na tua casa como na minha, é uma relação que não se esquece de um momento para o outro. Mas a verdade é que eu gostava que tu percebesses bem que quem está do teu lado e sempre esteve fui eu. Nunca me importei com o que falavam ou deixavam de falar. Eu sempre estive do teu lado. Sempre te protegi, tal como tu me proteges a mim. Amo-te imenso incondicionalmente. E se me dês mais uma oportunidade, eu vou-te mostrar que, na verdade, eu sou a mulher que tu deves ficar, não é? Porque, sei lá... Eu acho que ainda me amas. 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 Tal como eu te amo a ti, fica à espera da tua resposta. Fica à espera da tua resposta. Fica à espera da tua resposta. Eu vou-te mostrar que, na verdade, eu sou a mulher que tu deves ficar, não é? Eu vou-te mostrar que, na verdade, eu sou a mulher que tu deves ficar, não é? E obrigado a quem vir este vídeo. E gostava que percebessem que eu só amo o Joel. Eu só quero a ele. Joel, amo-te muito. Joel, amo-te muito. Joel, amo-te muito. Joel, amo-te muito. Joel, amo-te muito.